A me cercar, em todo o tempo, eu sei me amar Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está Aleluia O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está Tudo consumado está Enquanto em tudo Se acabar Estar em seguro Pois sei, me amas Eu sei, me amas Prosto mediante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prosto mediante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada Nunca houve amor assim Orientação a Deus Pedir ao Espírito Santo para que fale com a gente Para que a gente possa seguir em frente E o nosso alvo não é esse mundo É o nosso alvo É a Jerusalém celestial É o céu Paraíso É estar do lado de Jesus Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Nós agradecemos Agradecemos pela festa de ontem Foi um sucesso Senhor Correu tudo como devia correr Agradecemos aos irmãos Senhor Que tanto se empenharam Aos irmãos que Trabalharam durante a festa Abriram mão de estar com os seus Para estar nas barracas Para estar organizando Aqueles que ficaram olhando os carros lá fora E pouco puderam participar Nós sabemos Senhor Que eles terão a sua recompensa Junto de Ti Senhor Nós agradecemos também Ao pastor Que nos dá essa oportunidade De fazer esse tipo de encontro Dentro da casa Do Senhor Na casa onde ele gerencia Para Deus Nós agradecemos Senhor Porque podemos estar aqui hoje Também Senhor Podemos respirar Porque nós estamos num país Onde o culto é livre Nós estamos num país Onde não há perseguição Embora haja perseguição Velada ao Evangelho Não há uma perseguição aberta Então nós podemos falar de Jesus Para qualquer um Independente da pessoa acreditar ou não A nossa missão é falar Quem convence ou não É o Espírito Santo E nós sabemos disso Senhor Nós agradecemos Senhor Por esse louvor Nós pedimos que O Senhor aceite esse nosso louvor Como um rabisco de uma criança Nós sabemos que nós somos Imperfeitos diante de Ti Senhor Que nós não Não somos nada E que sem a Tua presença Sem o Teu Espírito Pouco podemos fazer Então esteja no meio de nós Mas hoje Senhor Caminha entre nós Para que possamos ser abençoados Toca cada coração aqui presente Senhor Com a Tua palavra Com o que vai ser pregado hoje Senhor Que é o mais importante É a Tua palavra É aquilo que nós vamos levar Para nós Para a nossa vida Para que um dia Possamos estar todos juntos Antes de Ti Na eternidade Pai Em nome de Jesus Amém Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Para mim Desde eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Para mim Oh, impressionante e infinita E ousa do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra mim Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinita E ousa do amor de Deus Inimigo eu fui Mas Seu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Para mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Para mim Oh, impressionante e infinita E ousa do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra mim Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinita E ousa do amor de Deus Oh, impressionante e infinita Oh, impressionante e infinita E ousa do amor de Deus Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Traz luz Traz luz para sombras E as escala E as escala as montanhas Pra me encontrar E as escala as montanhas Pra me encontrar Terruba as muralhas E as estroias amor de Deus eu que deixo as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou tão impressionante e infinito eu vou usar do amor de Deus Deus Glória a Deus Senhor é santo e poderoso essa história, essa história me lembra muito a história de Paulo deve ser inclusive a história de Paulo que é o inimigo de Deus eu fui seu inimigo e você veio pra mim e Paulo acaba tendo um encontro com Jesus e se converte e aí a gente eu me remeto muito ao perdão porque as pessoas que acolhem Paulo quando Jesus vem falar com ele são exatamente aqueles que ele perseguia são exatamente aquelas pessoas que ele matava, que ele perseguia, que ele chicoteava e quando Barnabé chega e fala não, agora ele é um dos nossos todos eles evidente que o lado humano deve ter imperado em um ou outro mas eles acolhem Paulo como um deles e Paulo se torna um discípulo e um grande pregador dentro da Bíblia exatamente pelo perdão talvez se no nosso humano eles tivessem rejeitado a Paulo a coisa poderia ser diferente mas o perdão é sempre muito importante e aí a gente fala de graça perdão, perdão, graça, graça, perdão é Jesus na vida maravilhosa graça que perdido me encontrou estando cego eu pude ver Cristo me resgatou quando tua graça me tocou do medo me livrou quão preciosa é pra mim a graça graça do Senhor liberto eu fui de uma prisão meu Salvador me resgatou misericórdia e perdão eterno amor e redenção Deus prometeu o melhor pra mim e nele e nele esperarei escudo e força ele será que que eu que eu liberto eu fui de uma prisão meu meu Salvador me me resgatou misericórdia e perdão e perdão eterno amor e redenção e se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar será Deus que um dia me chamou será pra sempre meu será pra sempre será pra sempre meu será pra sempre meu viver será pra sempre meu pra sempre viver e será pra ser já e perdão eterno amor e redenção eterno amor e redenção e esse é o nosso Deus é um Deus que sofreu numa cruz morreu pela gente que ressuscitou o terceiro dia e que todo aquele que nele crê vai ser salvo estará diante dele no grande dia no dia da do grande banquete eu fico imaginando o que a gente imagina é tão pouco perto do que deve ser e tudo isso vai valer a pena um dia e a gente sabe que a gente tem um rumo a gente tem um norte isso é o mais importante tudo que é pregado na bíblia é sobre esse momento é sobre o momento da vitória de Cristo da vitória da igreja de como Cristo cuida de como Cristo salva de que você tem que entregar tudo tudo na mão dele em teus braços eu vou me entregar os meus medos eu deixo aos pés no altar todos os planos meus hoje eu entrego a ti toma o teu lugar e toma o teu lugar tu és bem-vinda é sobre nós manda tua chuva neste lugar Me derramar, me declarar que é Santo Deus O som dos céus vamos ouvir Só pra teu vento soar eu ande aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Os braços eu vou me entregar Os meus livros eu deixo ao pé salta Todos os planos meus hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda tua chuva Este lugar Tua presença me derramar, me declarar que é Santo Deus O som dos céus vamos ouvir Só pra teu vento soar eu ande aqui Vou declarar o único nome que salva O nome de Jesus 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 Vem sobre nós, manda tua chuva Neste lugar Tua presença me derramar, me declarar em tua presença Vem sobre nós, manda tua chuva O nome de Jesus Aleluia Aleluia Vamos orar o Senhor neste momento Vamos colocar a nossa vida diante de Deus Pai, muito obrigado Obrigado Senhor por este momento de música Em que nós cantamos ao teu nome Cantamos as grandezas que o Senhor fez por nós naquela cruz Cantamos que o teu nome, Senhor, é capaz de salvar homens e mulheres pecadores Nos salvar da imensidão dos nossos pecados E isso nos traz hoje, Senhor, profunda esperança Nós temos esperança, Senhor, não porque as coisas vão bem Nós temos esperança porque o túmulo está vazio O sono da morte não segurou Jesus naquele túmulo Mas Ele ressuscitou de dentro dos mortos Essa é a razão da nossa fé Essa é a razão da nossa esperança Pai, que o teu Espírito alimente isso em nós nesta noite Para que a gente possa, Senhor, saber Que as leves e momentâneas circunstâncias São incapazes de nos separar do amor de Deus Que nos uniu em Cristo Jesus, o nosso Senhor Pai, que a tua graça venha dirigir a nossa vida Que a tua misericórdia, Senhor, esteja presente Em todos os dias da nossa história Nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus Amém e amém Vocês podem se assentar por um momento Deus abençoe Aleluia Eu acho que a segunda música que nós cantamos Nós vamos cantar no céu Essa música Ela é muito bonita E acho que fala muito Da nossa história como pecadores redimidos, né E um dia nós o veremos face a face Eu acho que esse É o grande anseio da vida cristã O anseio da vida cristã É que um dia nós encontraremos o nosso Deus Face a face Essa é a recompensa da nossa fé Eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente Nós vamos orar por vocês Amém Peguei, tudo bem? Obrigado Bel Quanta criança linda Rebequinha, pode vir mais perto aqui A Ju também Ô Gabi, você vai orar hoje? Não? Não, você vai orar, Bel, hoje? Também não Então é a Ju Você pode orar hoje, Ju? Não? Catarina, você pode fazer uma oração por nós aqui hoje? Também não Essas crianças estão demais, gente Você, Natan Você pode orar pelas crianças aqui? Você pode, poxa Eu sei que você sabe orar Não? Tá louco, viu? Bebequinha Olhe por nós, por favor Papai do céu Obrigado por mais um dia de vida Senhor Abençoa as pessoas daqui Senhor Que hoje a gente tenha Um culto abençoado Que todos possam sair daqui renovados Em nome de Jesus, amém Amém Muito obrigado Deus abençoe Desçam com cuidado, tá bom? Devagarzinho Pode falar um pouquinho, Fiote Fala pro pessoal lá Nós vamos falar agora sobre a contribuição Pode deixar, ele não tem problema Ele vai me ajudar aqui, né Natan? É uma hora importante agora É Nós vamos falar sobre uma vida generosa Ontem nós tivemos uma noite muito especial E muito abençoada com a nossa festa caipira E realmente foi muito além das nossas expectativas Tanto a quantidade de pessoas que vieram O público As comidas que foram preparadas Com muito carinho Com muito cuidado As doações que foram feitas também Tanta gente doando Pra que essa festa pudesse acontecer Então eu sou muito grato a Deus Pela vida de vocês Por essa igreja Eu quero falar que tem sido uma grande alegria Servir a Deus junto com vocês nos últimos anos E cada vez mais a gente tem surpreendido Né, Dione e Gabriel Com o engajamento do pessoal Essa igreja está cada vez mais bonita E essa igreja eu acho que está cada vez mais parecida Com Jesus No sentido de servir De acolher De amar Nós somos falhos e pecadores É claro Nós não somos uma igreja perfeita Nós temos muitas imperfeições Existe muita feiura ainda na gente Mas o Evangelho vai nos transformando Dia após dia E ontem foi uma dessas noites especiais Onde a gente pôde ter comunhão Onde a gente pôde estar juntos Partilhar aqui de uma boa comida Deus abençoe muito A vida de todos vocês De todos nós Foi uma noite muito especial Se você deseja contribuir aqui na igreja hoje Você pode fazer isso Dando um sinal ao Fernando e a Meire Ou ao Sr. Valmir Você que contribui aqui pessoalmente na igreja Você pode fazer isso no decorrer da sua semana Utilizando a nossa chave Pix Que é o CNPJ da igreja Então a ideia é Tenha uma vida generosa Espalhe o amor de Deus Acolha as pessoas que estão à sua volta E que Deus continue abençoando muito A sua vida A minha vida A vida desta igreja Que a gente tenha sabedoria Para a gente poder administrar E usar os recursos que o Senhor tem nos dado Para o louvor do nome dEle Tá bom? Vamos orar e vamos agradecer Pai, muito obrigado Te louvamos e te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito em nós como igreja Pai, eu te agradeço Que a Tua boa mão continue Nos abençoando Nos sustentando E que essa igreja, Senhor Possa ter ações de misericórdia De justiça nesse mundo Para que o Teu nome seja sempre glorificado Nós oramos com gratidão, Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Vamos louvar a Deus com alegria Vem sobre nós Vem sobre nós Manda a Tua chuva Neste lugar Em Tua presença Vou me derramar Me declarar que é santo O Deus O som dos céus Vamos ouvir Sopra Teu vento Suado hoje aqui Vou declarar Vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus 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 Amém, aleluia, Deus seja louvado Bom gente, nós estamos numa série de exposições bíblicas E a gente está expondo o Apocalipse do capítulo 1 E hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 3 A série, o tema dessa série é a igreja exposta Nós estamos falando sobre as igrejas que se encontram no Apocalipse Na região da Ásia Menor Gabriel ficou muito bom agora, tá? Ficou ótimo agora, muito obrigado, Deus abençoe Não, fique tranquilo Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo de número 3 A igreja exposta Hoje nós chegaremos à igreja de Sardes Apocalipse capítulo de número 3 Nós vamos ler do versículo 1 Ao versículo de número 6 Ouça com fé a palavra de Deus Ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo, mas está morto Esteja atento Fortaleça o que resta E que estava para morrer Pois não achei as suas obras perfeitas Aos olhos do meu Deus Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como um ladrão E você não saberá A que hora virei contra você No entanto Você tem aí em Sardes uns poucos Que não se contaminaram as suas vestes Eles andarão comigo vestidos de branco Pois são dignos O vencedor será igualmente vestido de branco Jamais apagarei o seu nome Do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu Pai E dos seus anjos Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz A igreja Vamos orar As igrejas Pai, muito obrigado pela Tua Palavra Queremos ouvir a Tua voz Que o Senhor fale conosco E que a gente esteja atento Para ouvir e receber aquilo que o Teu Espírito tem para nos dizer Que os nossos ouvidos espirituais Estejam aguçados Para ouvir a voz do Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém e amém Existe uma série Não tão antiga The Walking Dead Que ele conta a história De um grupo de sobreviventes The Walking Dead Ele é liderado pelo xerife Rick Grimes E após um apocalipse de zumbis Toda a população da Terra Ela é infectada por um vírus misterioso Que transforma mortos em zumbi Como a gente poderia hoje definir um zumbi Um zumbi é alguém que tem uma vida prolongada agora Que pertence ao passado É alguém que está vivendo o hoje Mas a vida que ele está vivendo hoje Pertence ao passado Ele força uma existência Que já acabou Uma existência que é lá de trás Mas como ele quer viver como um zumbi Ele está forçando essa existência Para que ele viva O presente Com tudo aquilo que já aconteceu Lá no passado Lá atrás Sardes É uma dessas igrejas zumbi É uma espécie de uma igreja zumbi No versículo 1 Quando nós vemos Jesus dizendo A essa igreja Eu conheço as tuas obras E eu sei que você tem fama De que você está vivo Mas de fato você está morto Jesus está dizendo para Sardes Vocês haviam conquistado muito respeito E muita fama A igreja de Sardes Provavelmente era uma dessas igrejas Muito legal de se frequentar Onde as coisas acontecem De uma forma muito boa Muito tranquila Os historiadores dizem que Sardes Era uma igreja que tinha Provavelmente muita grana Suporte financeiro Porque ela estava numa cidade Onde era um polo industrial E eles também tinham Um comércio de tinturas Muito forte naquela época Então Sardes Adquiriu muita fama Sardes adquiriu muito dinheiro Muita riqueza E parece que esse orgulho E parece que essa forma De se viver da cidade de Sardes Havia se contaminado Dentro da própria igreja de Sardes Sardes não era uma igreja imoral Sardes não era uma igreja Que tinha no meio dela Os falsos profetas Ou os falsos mestres Não Quando Jesus fala para Sardes Está dizendo Olha Você é como que uma igreja zumbi Você diz que está vivo A sua fama fala sobre A sua vida Mas quando eu olho para você Eu percebo que você está morto Eu percebo que não existe Vida de verdade Sendo vivida Dentro de você Eles haviam conquistado respeito Eles haviam conquistado fama Havia indústrias de lã E de tintura Onde eles tinham Como se orgulhar E tudo isso estava se refletindo Dentro do contexto Da própria igreja de Sardes A igreja ela tem fama Que está viva Mas está morta Por causa do seu mérito E eu gostaria que vocês Prestassem muita atenção nisso Sardes ela está morta Exatamente por praticar Boas obras A morte de Sardes O atestado de óbito O diagnóstico do médico Dado a Sardes é Você está morta Porque você pratica Boas obras Você está morta Porque você está Repleta de justiça própria E a justiça própria Está te levando A esse estado De morte Sardes havia Abandonado O amor Desinteressado Por Deus Eles não tinham Problemas Com imoralidades Sexuais Nós não vamos ver Jesus falando Sobre isso Na carta de Sardes Diferente da carta Que o André Abordou na semana passada Que fala diretamente Sobre a imoralidade sexual E a idolatria Jesus não vai abordar Esse tema Com Sardes Mas Jesus vai dizer Que ela é uma igreja Que está De fato Morta Não tem os falsos profetas Pervertendo o ensino De Deus Criando dentro Da igreja de Sardes Uma verdadeira sinagoga De Satanás Pervertendo o ensino Do evangelho Mas é uma igreja Que não tem Vida Ela é como uma igreja Sonâmbula Sabe a pessoa Quando acorda Alguém tem esse problema Aqui de sonambulismo Acorda E sai andando Pela casa ali Vai na cozinha Abre a geladeira Pega o leite Toma um pouco de leite E depois volta E dorme Como se nada Tivesse acontecido A pessoa está Em total movimento Você fala Não, ela está viva Porque ela está Saindo da cama Ela está indo Até a geladeira Ela está tomando Leite gelado E ela não sabe Que ela fez isso Ela foi tomada Por um sonambulismo Que está De alguma forma Dando sinais De que ela está viva Mas na verdade Ela está Nesse estado De uma pessoa Morta E o que Jesus Está falando Para Sardes É O sonambulismo espiritual Tomou conta De você Você é uma igreja Repleta de movimento Repleta de ações Mas você é uma igreja Que está Morta E você está Morta Porque as motivações Que vocês têm No coração E as intenções Estão Completamente Erradas Então qual que é A ideia central De hoje Que eu quero Compartilhar Com vocês Prestem bem Atenção nisso Ouvir e crer No evangelho Ouvir e crer No evangelho Significa Acordar Da morte Espiritual Em que nos Colocamos Por conta Do orgulho E por conta Da justiça Própria Então a minha missão Hoje aqui Não é vir falar Para você Abandonar a sua vida De imoralidade A minha missão Não é vir aqui Dizer Olha você está Entendendo o evangelho De maneira Equivocada A minha missão Aqui não é dizer Para você Olha Deixe de fazer As coisas ruins E erradas Que você está Fazendo Porque isso Está te levando A morte E a perdição A mensagem De Sardes É o oposto Disso A mensagem De Sardes É por você Fazer muitas Coisas Por você Ser uma Pessoa Talentosa Por você Ser uma Igreja Cheia de Virtudes Essas virtudes Esse orgulho E essa Justiça própria Te levou Para um Caminho De morte Talvez Você está Dizendo assim Ali O meu maior Bem É a minha Família O meu maior Bem É o descanso Que eu tenho No final De semana O meu maior Bem É o meu Trabalho O meu maior Bem São as minhas Atividades As minhas Atividades Que eu executo No decorrer Da minha Semana Enquanto Você Atribuir A essas Coisas Que são Muito Boas Ter filhos É uma Coisa Maravilhosa Viver em Família É uma Coisa Maravilhosa Desfrutar Do tempo De lazer E de descanso É algo Extremamente Maravilhoso Mas enquanto Nós fazemos Dessas coisas Criadas Os nossos Deuses Nós estamos Deixando de lado O nosso Salvador Nós estamos Adormecendo Espiritualmente Não por coisas Erradas Que nós estamos Fazendo Nós estamos Adormecendo Espiritualmente Por coisas Boas Que nós estamos Fazendo Mas cheios De intenções E de motivações Erradas E qual Que é a Mensagem De Jesus Para Sardes Jesus Que é Acordar Essa igreja Que está Nesse Sonambulismo Jesus Quer tirar Essa igreja Dessa justiça Própria E desse Orgulho E levá-los De novo A crer No evangelho A crer Na justiça Do evangelho Então Ouvir E crer No evangelho Significa Acordar Da morte Espiritual Eu sei Que você Já pensou Assim Um dia Que você Não acorda Bem Ou uma semana Que você Não está Muito Legal Você fala Assim Ah Eu vou Dar uma Caminhada Eu vou Fazer Um exercício Eu vou Ao shopping Fazer Algumas Compras E eu Vou Ficar Bem Porque eu Vou Participar Ali Das Compras Tem Muitas Promoções Hoje Fim De férias Agora Chegando O final De julho Amanhã As crianças Retornando De férias Então Material Escolar Vai Estar Em Promoção Roupinha Para as Crianças Vai Estar Em Promoção E por Aí Vai E o Cinema Vai Ficar Mais Barato A partir De agosto Você Pode Ir Mais Vez Ao Cinema Que com Certeza Passou O Período De férias Vai Ficar Um Pouquinho Mais Barato E a gente Acha Que Essas Coisas Criadas São Capazes De Dar Conta Da Nossa Demanda E Da Nossa Necessidade Existencial E A gente Vai Fazendo Coisas Boas Cheio De Intenções E De Motivações Erradas E Isso Acaba Nos Levando A Morte Espiritual Mas Eu Quero Que Vocês Percebam No Versículo 3 Jesus Vai Falar Para Igreja De Sardes Algo Que É Muito Importante Ele Vai Dizer Assim Lembrem Se Portanto Do Que Você Recebeu E Ouviu Obedeça E Arrependa Assim Primeiro Jesus Dá Um Diagnóstico Ele Fala Assim Olha Vocês Têm Fama De Que Estão Viva Mas De Fato Vocês Estão Mortos E Ele Vem Com A De Dizer Assim Lembrem-se Portanto Do Que Você Recebeu E Ouviu E Arrependa-se O Primeiro Ponto Que Eu Quero Trabalhar Com Vocês É Que É A Palavra De Deus É Quem Nos Acorda Da Nossa Morte Espiritual Se Você Está Se Distanciando Da Palavra De Deus E Ocupando O Espaço O Tempo Na Sua Vida Com Outras Coisas Em Que A Palavra De Deus Por Um Caminho De Morte Você Está Permitindo Que Mesmo Que A Tua Vida As Coisas Estão Acontecendo De Uma Forma Boa As Coisas Estão Acontecendo De Uma Forma Legal Mas A Medida Que Você Se Distancia Da Palavra De Deus É A medida Que Você Se A Morte Espiritual E Ao Mesmo Tempo Quando Nós Estamos Próximo Da Palavra De Deus É Quando Nós Somos Acordados Espiritualmente Por Isso Jesus Está Dizendo Para Sardes Lembra Traz A Lembrança Portanto Do Que Você Recebeu E Do Que Você Ouviu Somente O Evangelho É Capaz De Nos Acordar Somente O Evangelho É Capaz De Mostrar Para Nós A Beleza De Cristo Jesus Por Isso Eu Quero Dizer Para Você Lembre Do Evangelho Lembre Da Palavra De Evangelho Você É Um Pecador Miserável E Deus Te Salvou De Uma Forma Graciosa Lembre Do Evangelho Que A Sua Salvação Não É Pelas Suas Boas Obras Lembrem Do Evangelho Que O Evangelho É Que Improvê Todo Contentamento E Toda Satisfação Para Sua Vida Que Você Não Vai Encontrar Sentido Para Sua História Fora Do Evangelho Você Não Vai Encontrar Sentido Você Não Vai Conseguir Nutrir O Seu Casamento Fora Do Evangelho Você Não Vai Conseguir Nutrir Uma Vida Saudável No Seu Trabalho Fora Do Evangelho O Evangelho Não São As Primeiras Práticas Da Vida Cristã O Evangelho É O Todo Da Vida Cristã Se Você Não Lembrar Todos Os Dias Que Deus Te Ama De Forma Incondicional Que Deus Te Amou Que Deus Morreu Por Você E Que Deus Te Salvou De Uma Forma Maravilhosa Você Jamais Vai Conseguir Encontrar Contentamento Em Qualquer Outra Coisa Que Seja Fora Do Evangelho Nessa Semana Pensando Um Pouquinho Nisso Porque De Fato Nós Temos Uma Tendência Natural A Dormir A Morrer Espiritualmente Nós Somos Pecadores E A Nossa Natureza Vai Constantemente Nos Levar A Caminhos De Morte E Nessa Semana Eu Estava Ouvindo Um Pastor E Pensando Nessa Ideia Também De Evangelho E Eu Ouvi Algo Que Realmente Falou Muito Ao Meu Coração Ele Falando Sobre A Passagem Do Batismo De Jesus Quando Jesus Ele É Batizado Ali No Rio Jordão Por João Batista Jesus Não Havia Feito Nenhum Milagre Jesus Não Havia Contado Nenhuma Parábola Jesus Não Havia Transformado A Água Em Vinho Jesus Não Havia Curado Leprosos Não Havia Acontecido Absolutamente Nada Na Na Vida Ministerial De Jesus Ele Era Jesus De Nazaré O Filho De Deus O Verbo Encarnado Que Veio Ao Mundo Através De Maria Mas Quando O Pai Se Revela Para Jesus Lá No Batismo As Palavras Do Pai Para Jesus É Você É O Meu Filho Amado Em Quem Eu Tenho Todo O Meu Prazer Em Quem Eu Tenho Todo O Meu Contentamento O Pai Está Dizendo Para O Filho Filho Eu Te Amo Mas Você Ainda Não Fez Nada Por Mim Você Não Trabalhou Pelo Evangelho Você Não Curou Os Enfermos Você Não Contou As Parábolas Não Tem Problema Eu Te Amo De Maneira Especial Eu Te Amo De Maneira Sacrificial Não São Seus Atos De Justiça Que Atrai O Favor De Deus Não São Os Teus Atos De Bondade Que Fazem Com Que A Sua Vida Dê Certo Não São Seus Momentos De Prazer De Satisfação De Lazer Que Vai Trazer Significado Para Sua História O Que Vai Trazer Significado Para Sua História É Se Você Ouvir O Evangelho O Evangelho Diz Você É O Filho Amado De Deus Mesmo Que Você Não Tenha Feito Nada Esse É O Escândalo Da Cruz Deus Se Importa Com Homens E Mulheres Falhos Falidos E Pecadores Não Sabe Essa Ideia Que Nós Temos De Autossalvação De Que Quando Eu Faço Coisas Boas Deus Está Favorável Para Mim Quando Eu Faço As Coisas Ruins A Ira De Deus Está Sobre Mim Isso É O Contrário Do Evangelho Ou Deixa Eu Ser Mais Preciso Nisso Isso É O Evangelho Do Diabo Isso É Evangelho Do Demônio Não É O Evangelho De Jesus De Nazaré O Evangelho De Jesus De Nazaré É Eu Te Amo Mesmo Você Sendo Pecador E Caído Eu Te Adotei Como Filho Eu Fiz Tudo Que Tinha Que Ser Feito Quando Jesus Foi Entregue Na Cruz Ele Não Falou Assim Olha Eu Estou Cumprindo Uma Etapa Da Nossa Salvação E Agora Vocês Que Se Viram Para Cumprir O Resto Nesse Mundo Mal E Terrível Vocês Que Cuidem Dos Pobres Vocês Que Façam Boas Obras Vocês Que Dão Dinheiro A Igreja Vocês Que Se Preocupem Com Tudo Que Está No Seu Entorno Não Quando Jesus Ele Foi Naquela Cruz Ele Disse Uma Palavra Pequena Mas Que Disse Lá Na Cruz Está Consumado Ele Falou A Obra Está Feita Está Concluída E Sabe Porquê Está Consumado Porque Homem Alguns Seria Capaz De Cumprir Os Requisitos Que O Cordeiro De Deus Cumpriu Todas As Nossas Obras Boas De Justiça Estão Cheias De Pecado Estão Cheias De Intenções Más Estão Cheias De Intenções Pecaminosas Então Até O Seu Castelinho De Areia Que Você Fala Nossa Foi Muito Maravilhoso Isso Está Cheio De Pecado Porque O Nosso Coração É Terrivelmente Mal E Pecador Recebeu E Ouviu O Que Eles Haviam Recebido O Evangelho De Jesus De Nazaré E Não Era O Evangelho Do Diabo O Evangelho Do Diabo É O Evangelho Do Orgulho É O Evangelho Da Justiça Própria É O Evangelho Que Coloca O Ser Humano Acima De Outras Pessoas É O Evangelho Que Coloca O Ser Humano Como Centro Da História É O Evangelho Que Deixa A Cruz De Lado E Diz Olha Deus Precisa Satisfazer Todos Os Desejos Do Meu Coração E Da Minha Vida Porque Eu Sou Filho De Deus E Estou Colocado Neste Mundo Se A Que É Jesus De Nazaré O Filho De Deus Foi Humilhado O Filho De Deus Foi Maltratado O Filho De Deus Foi O Mais Rejeitado E Desprezado De Todos Os Homens Isaías Falando Sobre Ele Diz Que Quando Os Homens Olhavam Para Ele Não Viam Beleza E Não Viam Formosura Que Pudesse Agradá-lo Provavelmente Isaías 53 Estava Falando Do Cenário Sobre Cavalos Brancos Mas O Herói Do Cristianismo É Um Cristo Ensanguentado Cumprindo Uma Obra Que Homem Nenhum Neste Mundo E Nessa Terra Seria Capaz De Cumprir E Ele Diz Está Feito Está Consumado Deus Tem Prazer Em Nós Deus Tem Prazer Na Sua Igreja Não Porque Nós Somos Uma Igreja Boa Mas Porque Cristo Fez Tudo Que Tinha Que Ser Feito Deus Tem Prazer Em Homens E Mulheres Pecadores E Falidos Porque Cristo Fez Tudo No Nosso Lugar E Ele É O Nosso Sacrifício Substitutivo E O que Deus Está Alertando Para Sardes É Sardes Lembrem Do Que Vocês Receberam E Do Que Vocês Ouviram É Uma Igreja Que Está No Primeiro Século Ainda É Uma Está Muito Presente Entre Eles Uma Igreja Nova Mas Uma Igreja Que Já Estava Deixando O Evangelho Por Conta Do Orgulho E Por Conta Da Justiça Própria E Jesus Traz Para Eles Uma Recomendação A Recomendação É Obedeça E Arrependa-se No Próprio Versículo 3 Nós Vamos Perceber No Texto Bíblico Uma Cena Muito Interessante Que É A cena Do Ladrão No Versículo 3 Ele Diz Assim Lembrem-se Portanto Do que Você Recebeu E Ouviu Obedeça E Arrependa-se Mas Se Você Não Estiver Atento Eu Virei Como Um Ladrão E Você Não Saberá A Hora Que Eu Virei Contra Você Jesus Está Dizendo Para Sardes Sardes O Arrependimento Nos Faz Ganhar Aonde Nós Merecíamos Perder Sardes A História De Sardes Eles Já Haviam Passado Por Dois Momentos Muito Difíceis Como Cidade A Geografia De Sardes Ela Tinha Algumas Montanhas E Os Guardas Confiavam Muito Nessa Geografia De Sardes E Por Duas Vezes Os Guardas Aqueles Que Guardavam A Cidade De Sardes Eles Dormiram E Quando Eles Dormiram O Ladrão Veio E Roubou Toda Cidade E Dominaram Destruíram Parte Daquela Cidade Então Essa Memória De Um Ladrão Invadindo Enquanto Eles Estão Dormindo E Desatentos Era Muito Vivida Entre Os Moradores De Sardes E Jesus Está Dizendo Olha Eu Vou Vir Contra Vocês Eu Vou Pegar Vocês De Surpresa Desprevenidos Mas Se Vocês Obedecerem E Se Se Renderem Ao Evangelho Aonde Vocês Deveriam Ser Roubados Aonde Aquilo Que Era De Vocês Seria Tirado Se Vocês Se Arrependerem Eu Vou Devolver A Condição Para Vocês Eu Vou Dar Uma Condição Nova Para Vocês Então O Arrependimento Ele Nos Faz Ganhar Aonde Nós Merecíamos Perder Você Compreende Isso? Estamos Juntos Ainda? Estamos Juntos Gilmar? Que Bom Eu Vou Só Narrar Um Pouquinho Da Nossa História Como Pecadores Nós Merecíamos Perder Por Natureza Mas Se Nos Arrependemos Dos Nossos Pecados No Meio Do Nosso Da Onde Nós Deveríamos Perder Cristo Nos Fez Ganhar Todos Nós Que Estamos Aqui Nós Somos Filhos Da Ira De Deus Se Nós Estivéssemos Num Faroeste Vamos Dizer Assim Aquela Imagem Dos Bonequinhos De Chapeuzinho Preto Todos Nós Estaríamos Nesse Faroeste Com Chapeuzinho Redondo Preto Dizendo Olha Todos São Pecadores Só Teve Um Que pisou Nessa Terra Com Chapeuzinho Branco Que É Jesus De Nazaré O Restante Da Humanidade Todos Todos Os Homens Pecaram E Todos Os Homens Foram Destituídos Da Glória De Deus Todos Os Homens Merecem Perder Por Conta Do Seu Pecado Todos Nós Somos Por Natureza Filhos Da Ira De Deus Nós Merecemos Por Direito A Morte E O Inferno Nós Somos Nós Não Somos Essencialmente Bons Ao Contrário Nós Somos Essencialmente Maus E Onde Nós Deveríamos Perder E Morrer Onde Nós Merecíamos Perder Jesus Nos Fez Ganhar Ele Nos Tirou Do Sono Eterno Quando Paulo Fala Aos Efésios Ele Diz Que Nós Estávamos Mortos Nos Nossos Delitos E Nos Nossos Pecados Nós Estávamos Mortos Numa Condição De Morte Mas Deus Pelo Grande Amor Com Que Nos Amou Nos Tirou Desse Sono De Morte E Nos Fez Ganhar E Nos Deu Vida Eterna No Meio Da Imensidão Dos Nossos Pecados Jesus Ele Nos Fez Acordar Dessa Morte Espiritual Por Conta Do Amor Com Que Ele Nos Amou E Ele Nos Fez Assentar Nos Lugares Celestiais E Ele Nos Prometeu Vida E Vida Eterna Então O Arrependimento Quando Você Onde Você Merecia Perder Deus Pode Te Fazer Ganhar Deixa eu Dar Alguns Exemplos Aqui Vocês Têm Exemplos Disso Não Os Casados Têm Com Certeza Casados Chega Semana Difícil A gente Trabalha E Tal Está Com a Cabeça Cheia De Problemas Lá Cala Aí Chega Em Casa Mulher Também Com Os Filhos Já Está Naquela Guerra Toda Ou Chegou Do Trabalho Também Estressada E Aí Dois Positivo Na Eletrônica Lá Vai Sair Faísca Adriano Vai Dar Faísca Aí De Repente Sabe O pessoal Fala Você Casou Com a Pessoa Certa A 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 Sabe Essa História Do Príncipe Encantado Essas Histórias Da Disney Essa Ideia De Hollywoodiana Vamos dizer Assim Do Casamento Isso Acaba Na Primeira Semana No Primeiro Mês De Casamento Isso Já Acaba Nós Casamos Com as Pessoas Erradas Mas Pela Graça De Deus Nós Passaremos A Vida Toda Juntos Porque O Arrependimento E A Graça De Deus Transforma Homens E Mulheres E Essa A Grande Dádiva Do Evangelho Então A Esposa Está Estressado O Marido Está Estressado Aí Chega Alguém Por Uma Luz Uma Iluminação Divina Assim Algo Que Não Acontece Com Pecadores Com Tanta Frequência Mas Com Uma Iluminação Divina Chega Não Desculpa Me Perdoa A Culpa Foi Minha Eu Agi De Maneira Errada E Eu Quero Te Pedir Perdão Que Chave Acabou A Briga O que Nós Vamos Brigar Agora Pediu Desculpa Pediu Perdão Então Aonde Nós Iríamos Perder Com Aquela Briga Toda Seja Uma Noite De Sono Seja Uma Tarde Maravilhosa Seja Um Passeio Agradável Seja Um Momento De Férias Onde Nós Iríamos Desfrutar E A Gente Fica Ali Lutando E Guerreando Um Com Pelo Espírito Santo Chega E Fala Senhor Me Perdoa Eu Agi De Forma Errada E Parece Que Tudo Aquilo Se Desmorona E Parece Que O Ambiente Fica Propício Para Reconciliação Para O Recomeço Onde Nós Iríamos Perder Saúde Felicidade Comunhão O Arrependimento Nos Faz Ganhar O Arrependimento Estabelece Conexões O Arrependimento Estabelece Relacionamentos O Arrependimento Permite Que A Gente Prove O Novo Novamente O Arrependimento Permite Que A Gente Volte As Práticas Das Primeiras Obras E Encontre O Verdadeiro E Real Sentido Da Nossa História E O Que Jesus Está Dizendo Para Sardes É Sardes O Que Aconteceu Com Vocês É Hora De Voltar É Hora De Acordar Sardes Lembra Te Aonde Você Caiu Estou Te Dando Um Alerta Eu Posso Vir Aqui Como Um Ladrão E Eu Vou Roubar Todos Vocês E A Ideia Aqui Eu Vou Levar Para O Céu Aqueles Que Já São Meus Eu Vou Roubar Os Santos Aqueles Que Estão De Vestiduras Brancas E Eu Vou Levá-los Para Minha Glória Mas Eu Não Quero Só Levar Os Poucos Que Estão De Vestiduras Brancas Eu Quero Levar Sardes Eu Quero Levar A Igreja Toda Porque Eu Amo Sardes E Vocês Amaram A Mim E Vocês Foram Amarrados A Mim Na Prática Das Primeiras Obras Mas Agora Vocês Deram Lugar Ao Orgulho Agora Vocês Deram Lugar Ao Moralismo Agora Vocês Deram Lugar A Justiça Própria Estão Sendo Salvador De Vocês Mesmos Por Isso Se Arrependam Por Isso Voltem Para Deus E No Versículo 5 E No Versículo 6 Ele Vai Terminar Dizendo Assim O Vencedor Será Igualmente Vestido De Branco Jamais Apagarei O Seu Nome Do Livro Da Vida Mas O Reconhecerei Diante Do Pai E Dos Seus Anjos Aquele Que Tem Ouvidos Ouça O Que O Espírito Diz As Igrejas A Vida Eterna Ela Não Consiste Na Sua Prática De Boas Obras A Vida Eterna Consiste Em Ouvir E Crer No Evangelho Uma Vez Que Eu Ouço O Evangelho E Eu Creio No Evangelho Eu Tenho Meu Nome Escrito Em Um Livro E Esse Livro Que Jesus Está Dizendo É O Livro Da Vida E A Maior Luta Hoje Da Cultura Que Nós Estamos Vivendo O Que Que É Desprestigiar Um Livro A Maior Luta Da Nossa Cultura Hoje Diz Dizendo O Livro Que Tem Nos Dado Vida Por Meio Da Pregação O Livro Que Tem Apontado A Cruz E A Ressurreição Ele Está Desatualizado A Bíblia Na Verdade Contém Histórias Legais Bacanas Que Inspiram Homens No Decorrer Da História E Que Jesus Está Dizendo Para Sardes É Esse Livro Da Vida Esse Livro Que Tem Promovido O Arrependimento Esse Livro Que Tem Levado Vocês A Crer No Filho De Deus Nós Cremos Em Jesus Não Porque Nós Vimos Jesus Nós Cremos Em Jesus Porque Nós Temos A Palavra De Deus Que É Divinamente Inspirada Por Deus E A Palavra De Deus Nos Mostra Quem É Cristo Jesus Nós Somos O Povo Da Palavra Nós Somos O Povo Da Bíblia Nós Não Podemos Negociar A Palavra Nós Não Podemos Negociar A Bíblia Se Existe Algo Que A Nossa Cultura Quer Destruir São Os Valores Da Palavra De Deus E Nós Como Guardiões Do Livro Como Guardiões Da Palavra Devemos Pregar O Evangelho Com Fidelidade E Não Podemos Nos Moldar A Cultura E Não Podemos Moldar A Este Mundo Porque A Vida Eterna Ela Vem Da Palavra Eu Acho Que Não É Necessário Fazer Isso Não Estou Dizendo Que O Livro Por Si Só Ele É Ele Salva Não Jesus É O Verbo É A Palavra Encarnada A Palavra Estava Com Deus A Palavra Se Transformou Em Homem No Ventre De Maria E Nós Temos A Bíblia Que É O Livro Divinamente Inspirado Por Deus Nós Não Adoramos A Bíblia Mas Nós Adoramos Aquele Que É A Palavra E Aquele Que É A Palavra É Jesus De Nazaré E Se Tem Algo Que Pode Nos Acordar Da Nossa Vida De Zumbi De Mortos Vivos Se Tem Algo Que Pode Tirar Você Do Sonambulismo Espiritual É A Palavra De Deus É A Palavra De Deus Que Vai Te Acordar Quando Nós Somos Acordados Você Não É Acordado Por Imagens Não É Assim Amanhã Na Hora Que O Reloginho Tocar E Despertar Seis Horas Da Manhã Vai Ser Pelo Ouvido E Qual Que É O Apelo De Jesus Aqueles Que Têm Ouvido Ouçam A Palavra Porque Ouvir A Palavra Vai Nos Deixar Escritos No Livro Da Vida Então A Vida Eterna Não Consiste Nas Coisas Que Nós Fazemos A Vida Eterna Consiste Naquilo Que Ele Fez Por Nós Na Cruz Do Calvário Tudo Bem Vocês Estão Bem Hoje De Vocês Estão Entendendo Eu Estou Viajando Muito Hoje Não Acho Estamos Juntos Não É Cala Me Ajuda Aí Você Nem Deu Glória A Deus Está Indo Bem Agora Só Falta Um Parágrafo Agora Estou Chegando No Final Mesmo No Final É Isso Luana Danilo Falei Para você Confio Em você Hoje Viu Meu Irmão Aleluia Quero Dizer Para os Irmãos E Para mim Isso É A Maior Notícia Do Evangelho Jesus Ele Venceu O Sono Do Calvário Se Vocês Estão Dormindo Espiritualmente Teve Um Sono Que Tentou Acabar Com a Esperança Da Nossa Fé Que Foi O Sono Do Calvário Mas Na Sua Morte E Na Sua Ressurreição Jesus Ele Venceu O Sono Do Calvário E Estar Vivos Em Cristo Significa Crer Na Palavra Você Pode Até Ter Fama De Que Você Está Vivo Cuidando Da Sua Família Indo Ao Seu Trabalho Semanalmente Administrando Seus Negócios A Vida Pode Até Te Parecer De Certa Forma Favorável Mas Eu Quero Te Lembrar Hoje Que Você É Um Pecador Falido E Que Facilmente Você Pode Ser Passada De Aparências Forçando Uma Existência Sem Cristo Forçando Viver A Vida Sem Que Cristo Ocupe O Centro Da Sua História Existem Muitas Pessoas Hoje Falando Coisas Muito Legais Muito Bacanas Mas Sem Cristo Sem O Evangelho Sem Que Cristo Ocupe O Seu Próprio Protagonismo O Que As Pessoas Querem Hoje É Terem Uma Vida Sem O Evangelho O Que As Pessoas Querem Hoje É Terem Uma Vida Legal Bacana Divertida Com Grana Mas Quando Você Fala Você É Pecador E Você Vai Para O Inferno Se Você Não Crer No Evangelho Não Você É Muito Radical Você É Um Cara Que Está Muito Ultrapassado Para Nossa Cultura E O Que Nós Precisamos Apresentar Nos Dias Atuais Não É Um Evangelho Que Que Possa Ser De Alguma Forma Moldado Ao Gosto Das Pessoas O Que Nós Precisamos Mostrar Hoje É O Evangelho De Forma Clara De Forma Direta De Forma Objetiva Dizendo Olha Você É Pecador Falido E Você Viver A Sua Eternidade Longe De Deus E Somente A Graça E A Salvação Oferecida Por Cristo É Capaz De Te Salvar Por Isso Acorda Se Arrependa Creia No Evangelho Assim Como O Sono Do Calvário Não Foi Capaz De Segurar Jesus Naquele Túmulo Na Sua Morte O Sono Desta Vida Não Vai Ser Capaz De Deter Os Filhos De Deus Porque Nós Estamos Unidos Com Cristo Na Sua Morte E Na Sua Ressurreição Então O Que Faz Nos Acordar É A Palavra De Deus De Forma Prática Se Você Não Lê A Palavra No Decorrer Da Sua Semana Se Você Não Tem Vida De Oração De Leitura Bíblica Você Tem Fama De Que Você Está Vivo Mas Você Já Morreu Há Muito Tempo Você Precisa Ser Acordado Pela Palavra De Deus Por Isso Aqueles Que Têm Ouvidos Ouça O Que O Espírito Diz As Igrejas Amém Aleluia Vamos Orar Irmãos Que Deus Nos Acorde Que Deus Nos Acorde A Minha Oração E O Meu Desejo É Pensar O Quanto De Sardes Tem Na Minha Vida Tá É Quando Eu Estava Pensando Nesse Texto No Decorrer Dessa Semana Minha Oração É Quais São As Áreas Da Minha Vida Senhor Que Eu Tenho Deixado Senhor De Lado E Eu Tenho Agido Com Justiça Própria Quais São As Áreas Da Minha Vida Que Eu Tenho Sido Tomado Pelo Orgulho Achando Que Eu Posso Fazer As Coisas Sem Ti Confiando Na Minha Própria Capacidade Confiando Nas Minhas Habilidades Pessoais Confiando Em Mim E Deixando Senhor Fora De Lado Da Minha História Irmãos Nós Precisamos De Uma Geração De Homens E Mulheres Que São Filhos Da Palavra Homens E Mulheres Que Sabem Dar As Pessoas A Razão Da Sua Fé Nós Estamos Vivendo Num Contexto Evangélico De Pessoas Que São Analfabetas Bíblicas Pessoas Que Conhecem Muitas Ciências Muitas Coisas Mas Que Não Sabem Responder Acerca Da Sua Fé Que Não Sabem Falar Sobre Jesus Que Não Sabem Responder Claramente O Que É O Evangelho Nós Precisamos Deixar Por Uma Próxima Geração Um Evangelho Vivo Verdadeiro Uma Palavra Que Seja Capaz De Nutrir O Coração Dos Nossos Filhos Uma Palavra Que Seja Capaz De Formar Uma Próxima Geração De Discípulos Se você Não Tem Ensinado O Evangelho Na sua Casa Para os Seus Filhos Mude A sua Cultura Familiar Radicalmente Tome 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 Decisões Sérias Chegue Para os Seus Filhos Reúne Eles E diga Assim Olha Hoje Papai Mamãe Quero contar Uma Coisa Muito Importante Para Vocês Nós Queremos Se Arrepender Porque Nós Não Estamos Ensinando Evangelho Para Vocês Nós Precisamos Pensar Seriamente Na Nossa Nosso Casamento Na Levar A Sério Significa Encarar As Nossas Responsabilidades Como Filhos De Deus E Dizer Assim Legal Estou Vivendo Nesse Mundo Mal Mas Eu Não Vou Compartilhar Dessa Prática E Nem Dessa Prática Não Porque Eu Sou Melhor Que Os Outros Eu Sou Tão Pecador Como Os Outros Mas Eu Não Vou Compartilhar Dessa Ou Daquela Prática Porque Eu Amo Jesus E Pra mim Amar A Jesus É A Coisa Mais Importante Que Eu Tenho Na Minha Vida Amém Então Vamos Orar Pai Muito Obrigado Senhor Pela Tua Palavra Que O Senhor Nos Acorde Da Nossa Morte Espiritual As Áreas Da Nossa Vida Senhor Que Precisam Ser Mudadas Transformadas Que O Teu Espírito Trabalhe Em Nós Para Glória Do Teu Nome E Que O Senhor Esteja Nos Levando Senhor A Uma Vida De Arrependimento E Fé De Nos Arrependermos Da Nossa Falência De Nos Arrependermos Das Áreas Que Precisam Ser Mudadas E Transformadas E A Gente Crer No Evangelho Crer Na Tua Palavra Deus Nos Ajuda Senhor A Termos Vitalidade Espiritual Lendo A Bíblia Regularmente Orando Regularmente Jejuando Regularmente Pai Nos Ajuda Senhor A Ter A Tua Palavra Como A Nossa Prioridade Senhor De Todos Os Dias A Gente Pai Se Dedica A Tantas Coisas Para Este Mundo Ou Para O Nosso Próprio Sucesso Pessoal Mas A Gente Tem Se Dedicado Tão Pouco Senhor A Leitura Da Tua Palavra Deus Desperta Esta Igreja Para Que Esta Igreja Seja Uma Igreja Nobre Uma Igreja Que Conheça Tua Palavra Uma Igreja Senhor Que Tenha Relacionamentos Profundos E Significativos Com O Senhor Pai Nos Ajuda Senhor A Formarmos Uma Nova Geração De Discípulos Não Permita Senhor Que Os Nossos Filhos Se Percam Porque Nós Somos Maus Pais Não Permita Senhor Que Os Nossos Filhos Se Distanciem De Ti Porque Na Nossa Casa Não É Uma Casa Regada Pelo Evangelho Não É Uma Casa Regada Pelo Arrependimento Pela Reconciliação Deus Em Nome De Jesus Nos Salva Senhor Do Nosso Sono Nos Tira Senhor Dessa Estagnação Nós Não Queremos Ter Fama De Que Estamos Vivos Sendo Que Na Verdade Senhor Nós Estamos Mortos Mortos Vivendo Distante De Ti Que A Gente Caia Em Si Nesta Noite E Que A Gente Volte Ao Senhor Porque O Senhor Está De Braços Abertos Para Nos Receber Nós Oramos Com Gratidão Senhor Em Nome De Jesus Amém E Amém 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 Mó É Amém Amém Perceb Associate O fonte que eu bebo és minha canção E do meu coração seja o meu esconderijo Refúgio que preciso és minha canção Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom, bom Rei do meu coração seja o vento em minhas velas A âncora do mar és minha canção Rei do meu coração seja o fogo em minhas venhas O eco dos meus dias és minha canção Tu és bom, bom, bom 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais 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 Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás, não me deixarás ordinanceuíta Tu não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre todos nós e todos digam amém, Deus abençoe tenha uma linda semana Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Não rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és Fungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Fui humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és O que é? Um profeta, um agitador qualquer Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Oh 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 Igual não há Amém